Olá para você que acompanha a TV TRE Bahia no nosso canal no YouTube e hoje eu trago uma novidade para vocês é que tem campanha nova do TRE da Bahia saindo do forno e dessa vez vai ser com ele Levi Lima que mesmo com a agenda lotada tirou um tempinho para poder conversar com a gente Levi é um prazer receber você no TRE Bahia especial, obrigada por dispor de seu tempo mesmo tendo chegado de um show, tendo enfrentado várias horas de viagem na estrada, veio aqui conversar com a gente Ah, um prazer imenso, fiquei feliz com o convite, ainda mais por uma causa tão importante, tão séria e estou adorando aqui, equipe simpática, estou me amarrando Pronto, então já que você está à vontade eu vou fazer uma pergunta que não é uma dúvida só minha mas de muitas pessoas de lá do TRE, há dois meses você lançou sua nova música de trabalho Cadarço Sabato Chiclete e a gente quer saber de onde foi que veio essa inspiração Eu acho que é um conjunto de coisas ali naquela canção, primeiro a maior inspiração dela se chama Insônia porque eu estava em casa, não conseguia dormir e toda vez que eu fico assim eu pego o violão, penso em algum texto, alguma coisa e ela começou a surgir dessa forma, eu estava em casa de madrugada e comecei a buscar os acordes, as melodias no violão Quando fui buscar a letra, muito daquilo era uma inspiração minha, pessoal, do meu relacionamento mas ao mesmo tempo eu queria que ali pudesse existir a vivência de outras pessoas e quando se fala em casal, homem e mulher, todo mundo tem uma história, uma experiência bem específica mas dentro da música eu queria mostrar isso de uma maneira mais simples, mais dentro do cotidiano e mais plena possível quando eu pensei que pudesse ser pleno e simples, eu comecei a imaginar as coisas físicas de uma casa então ali se tem um casal dialogando, você tem geladeira, tem fogão, tem tomada, tem TV e eu imaginei que no momento que esse encontro ele é pleno e verdadeiro você se torna o todo e o tudo então aquele amor ali, ele pode estar na tomada, na TV não é maluquice no cadastro, no chiclete, tudo o sapato, o cadastro, o chiclete já é a junção das coisas, né? o cadastro está ali entrelaçado, o chiclete ele gruda quando você pisa mas ao mesmo tempo ele incomoda, sabe? aquela coisa mesmo, relacionamento é isso é aprender com, amar os defeitos e as qualidades do outro eu acho que eu tentei tratar isso na canção, mas de uma forma bem simples, bem digerível, sabe? e estou bem feliz com o resultado e fiquei mais feliz ainda que meu amigão Saulo participou na gravação comigo, cantou comigo a música e aquele cenário, você sempre faz vídeos ali na ponta do Maitá é maravilhoso, né? eu adoro a ponta do Maitá, a gente gravou a parte acústica do DVD toda lá temos um evento chamado Vamos Ver o Pôr do Sol que a gente iniciou no ano passado, esse ano vamos voltar, vamos voltar em setembro com ele e é um lugar muito especial, que me inspira muito, que me traz muita paz e os moradores também são especiais, são amigos hoje e estou doido para chegar no setembro e a gente está de volta lá a gente percebe também que você tem um público jovem hoje na Bahia mais de 180 mil eleitores tem idade entre 16 e 17 anos, cujo voto é facultativo qual a mensagem que você deixa para esses eleitores já que em 2 de outubro nós temos eleições? uma mensagem de incentivo, já que o país vive um cenário tão conturbado? eu acho que a cada a cada acontecimento como esse que a gente tem acompanhado nos últimos tempos fica mais claro que política não pode ser tratada como um assunto chato como um assunto ruim, sabe? eu acho que tem que, pelo contrário, a política é o que faz as coisas acontecerem ao mesmo tempo que a gente critica muito a política e cobra bastante acho que talvez não o suficiente, inclusive quanto mais informação todos tiverem maior qualidade terá a crítica e a cobrança para os políticos e o voto também pode ser mais bem pensado, mais bem analisado assim como muita gente reclama da maneira que é feito algumas campanhas mas o povo participa disso então acho que o importante é ter informação e ter iniciativa ou seja, não é só ir lá e votar a iniciativa de votar é legal mas tem que ir com consciência, como a gente estava tratando aqui no comercial buscar informações, buscar informações sobre as propostas políticas sobre o passado do político que você está acompanhando e analisar, não votar porque é primo, não votar porque é tio eu sei que é difícil, mas acho que quando se pensa no bem comum a gente tem que saber que precisa votar e votar com consciência, com conteúdo, com informação agora eu tenho umas perguntinhas de cunho pessoal queria saber se você aceita participar desse pingue-pongue não é uma oportunidade, não é minha gente? mas calma, é na segunda parte do programa que Levi Lima divide um pouco da sua história com a gente sorte é amar e viver somos enfim cadarço, sapato e chiclete